A solenidade de passagem de comando foi na sede do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Francisco Beltrão durante a manhã desta quarta-feira. Participaram autoridades locais e familiares dos militares. Deixou o comando da entidade o Major Jaime da Silva Lima. Major Jaime esteve à frente do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado desde janeiro de 2018. Em seu pronunciamento, cumprimentou pela última vez a tropa e agradeceu familiares e amigos conquistados aqui. Em entrevista, avaliou o trabalho desenvolvido por ele frente à unidade. Consegui alcançar os objetivos que a gente se propôs a realizar e ao mesmo tempo a tristeza, a saudade que vai ficar por sair daqui do lugar onde a gente fez muitas amizades. A gente foi muito bem recebidos desde o primeiro momento, então a avaliação é bastante positiva. O ponto alto da cerimônia foi a passagem de troca de comando. Entrego o comando do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Assumiu o cargo de comandante do esquadrão o tenente-coronel Luiz Cláudio Ferreira de Araújo. O militar é natural do Rio de Janeiro e incorporou-o no exército no ano de 1994. Seu último trabalho foi como instrutor da Escola de Comando e Estado do Exército do Rio de Janeiro. O comandante falou dos seus objetivos no sudoeste. E sempre que a população necessita do exército brasileiro, aqui em Francisco Beltrão terá no 16º Esquadrão CEMEC uma mão amiga para a ajuda em calamidades ou ações que necessitem do nosso trabalho nesse sentido. Major Jaime deixa Francisco Beltrão e segue para uma unidade do exército em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alegre, no Rio Grande do Sul.